O incêndio criminoso ocorreu na tarde de sábado, dia 13, em uma residência no córrego São Silvestre, zona rural de Inhapim. O responsável por atear fogo no imóvel é John Peter Avagino, de 67 anos. A motivação é ciúmes da companheira, Josiane Cordeiro, de 48 anos, a quem ele agredia constantemente. Em entrevista à Doctum TV, Sargento Gilmar conta detalhes sobre a ocorrência. A gente foi sonado a comparecer no local onde teria ocorrido um incêndio a princípio criminoso. Em contato com a vítima, que é a esposa do senhor Peter, ela nos relatou que ele, por motivo de ciúmes, constantemente vem xingando a de piranha, vagabunda, e sempre procurando problemas com ela, por motivo de ciúmes. E hoje ele acordou mais cedo, começou a beber, e começou a beber muito de manhã, e em dado momento lá, assim que a cunhada dele chegou, que é a Valkyria, ela chegou lá na casa deles, ele já com ciúmes, já começou a questionar elas por que essa mulher estava lá, não sei o que tem. E as duas começaram a conversar, começou seu marido com ciúme aí. Aí ela pegou e foi questionar com ele, ele não aceitando por causa desse ciúme, passou a mão em um galão de gasolina e começou a querer jogar nelas, ameaçou de jogar nelas, nessas duas senhoras lá. E em dado momento, essa esposa do senhor Peter, mandou uma menininha sair correndo, sair correndo. Porque no momento da ameaça, e ficaram as duas dentro de casa. E ele com esse galão tentando jogar nelas, também correram. As duas saíram correr pro terreiro, pedindo socorro, e ele entrou dentro de casa e atiou fogo. No quarto, na sala, incendiou sofás, camas, mesa, colchões. Ele atiou fogo em tudo que tinha lá dentro da casa. E saiu, correndo, entrou no veículo, picape-estrada e evadiu. Tomando rumo ignorado aí, a gente tá à procura dele aí. O bombeiro civil Felipe Ribeiro relata que a equipe do grupamento de bombeiro civil de Inhapim foi acionada e extinguiu as chamas. Mas a casa e os pertences da família foram totalmente destruídos. Assim que a nossa equipe chegou, foi constatado incêndio. Estava queimando bastante. Aí a gente já providenciou controlar o mais rápido possível. Foi feito o controle do incêndio, tudo tranquilo. Aí eles estavam bastante abalados, fora de perigo. O que foi mais ali foi bem materiais mesmo. Segundo a polícia militar, John está armado. Por isso teme-se pela segurança das mulheres e da criança. A polícia segue em rastreamento e qualquer informação sobre o foragido pode ser repassada através do número 190. Ele tem passagem aí para o porte de arma de fogo. A gente foi na cadeira uma vez aí e conseguiu localizar uma arma de fogo na casa dele. Passa a denúncia para a gente, nós não temos aí a dificuldade. Nós tá sendo a placa do veículo. Nós não temos a placa desse veículo. Sabe que é uma picape-estrada de cor escura, cor cinza. E aí